Nós falamos aqui do povoado Buenos Aires, no primeiro distrito de Caxias, finalizado aqui o desfile dessa tarde, onde oito escolas, na realidade, envolvendo vários povoados aqui da região, porque esta comunidade, o Buenos Aires, é polo. Oito escolas, são elas as escolas São Miguel, do povoado Baunilha, José Pinheiro, também a escola Renato Vila Nova, Francisco de Assis, Santa Terezinha, todas elas participaram desse desfile, trazendo como temática principal a inclusão educacional, o privilégio de conviver com as diferenças. O interessante é que aqui a gente pôde perceber a interação dos cuidadores e também dos seus respectivos alunos e o objetivo, segundo a Secretária Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia, é exatamente fazer com que, embora haja alguma limitação, a criança ou adolescente possa também estar envolvido. O prefeito de Caxias, Fábio Gentil, além de vereadores, também estiveram prestigiando esse desfile. A comunidade escolar toda unida e reunida para trabalhar, para poder estar junto e fazer valer o direito do cidadão caxiense, do cidadão caxiense de desfilar e desfilar próximo, no povoado onde ele mora. Isso é muito bom. Eu quero aqui agradecer e parabenizar o prefeito por apoiar isso. Muito obrigado, parabéns. Eu acho que a gente está num caminho muito especial, um caminho de cada vez mais valorizar as pessoas, valorizar a nossa gente. Isso é muito bom. Parabéns. Nosso compromisso com a inclusão é muito grande. Nós temos conversado constantemente com toda a rede da educação para propor esse tema da inclusão que seja permanente, para ser que a inclusão não seja uma obrigação, que seja uma paixão, que seja um respeito. E as escolas têm assimilado isso. Os próprios jovens, as próprias crianças estão proporcionando esse reconhecimento. Para isso é importante que nós conseguimos, nessa semana da pátria, incluir o tema da inclusão, fazer com que eles participem, com que eles aceitam e assim discutem. Que eles discutem em casa, com a família, o quanto é importante a inclusão dentro das escolas e dentro do meio social. Outras informações em nossa programação. Julio Massilva com imagens de Tiago Assis para o programa Pela Manhã.